Eu queria um espelho pra botar ele na sala, aí ele fez um espelho pra mim, mandou dar um banho de areia pra ficar lindo aquele espelho. Bom, eu sou Rosemary Lima Gonçalves, esposa do Zé Darcy, mãe da Samara, da Sabrina, duas filhas maravilhosas, o que eu posso falar do Zé Darcy? Eu apoio ele muito, eu acho maravilhoso, as coisas, as obras dele, né? No início não dava muita bola, porque não dava muita bola mesmo, mas agora tem que ter apoiado, ele tem achado bem diferente, umas coisas bem, né? Tem umas coisas que eu não entendo, não entendo muito, mas depois eu vou analisando, vou olhando e já escondo um palpite, mas ele meio, não vai muito no meu palpite, mas tá indo, a gente tá certo. Agora a última que eu gostei foi o do preto velho, achei muito lindo aquele preto velho que ele fez por último, achei muito lindo. O bará em si, a pintura também ficou muito bem, e eu vou ajudar como posso, como eu posso, essas coisas. Aprendura